Chainsaw Man é uma obra maravilhosa com várias lutas e personagens extremamente poderosos. Mas você já se perguntou quais são os personagens mais fortes? Confira comigo agora a minha lista dos 9 personagens mais fortes de Chainsaw Man. Como o anime e o mangá ainda estão em lançamento, esse vídeo com certeza vai conter spoilers e ele é referente a parte 1 do mangá. Top 9 personagens mais fortes de Chainsaw Man. Em nono lugar está a Power, a possessa do sangue. A Power tem a capacidade de manipular completamente o seu sangue ou até mesmo transformá-lo em alguma arma. Seja um martelo, uma lança, uma faca ou várias outras armas. Ela também consegue manipular o sangue de outras pessoas, mas para isso ela precisa ter feito um contato direto com o indivíduo. Ela passou por um treinamento com o Kishibi, um caçador de demônios extremamente poderoso, aprimorando assim as suas habilidades. Em certo momento da história, ela conseguiu deixar o Denji, o nosso protagonista, desmaiado após um ataque extremamente rápido. Se fosse depender da opinião da própria personagem, a Power com certeza estaria no top 1 dessa lista. Em oitavo lugar está a Quan Chi. Essa mulher é a melhor caçadora de demônios da China. Quan Chi se classifica como uma caçadora meio humano, meio demônio. No seu estado humano, ela carrega três espadas para o combate e no seu estado de transformação, ela tem essa aparência meio bizarra. Essa personagem, mesmo no seu estado humano, é muito boa em combate. Com suas espadas, ela conseguiu cortar dezenas de humanos e bonecos sem diminuir a sua velocidade. Ela só para de atacar quando suas armas acabam sendo destruídas pela sua própria força. Mesmo com o seu golpe sendo bloqueado, ela conseguiu desmaiar o Aki e o demônio anjo juntos. Ela é uma personagem bem fria que quase não demonstra emoções. Isso faz dela uma ótima estrategista e claro, ela não hesita em nenhum momento em atacar. Em sua forma híbrida, ela tem todas as suas habilidades aprimoradas, mas também consegue atirar flechas e espinhos que são praticamente certeiros. Quan Chi também tem a habilidade de se regenerar consumindo sangue. Aki Hayakawa está em sétimo lugar nessa lista dos personagens mais fortes. Aki era um caçador de demônios da segurança pública trabalhando sob ordens da Máquima. Esse personagem sempre age de forma madura e confiante, principalmente quando está com seus amigos caçadores de demônios. Ele tinha contrato com o demônio da maldição, o demônio do futuro e o demônio raposa. Em certo momento da história, ele foi possuído pelo demônio das armas, também conhecido como demônio pistola. Quando isso acontece, nós conseguimos supor que ele acaba adquirindo 25% do poder do demônio pistola. Por isso, ele está nessa posição nessa lista. Santa Claus ou Papai Noel está em sexto lugar nesse ranking. Papai Noel é considerado ou considerada uma grande ameaça pela Máquima e pelo Kishibi. Essa mulher misteriosa tem contrato com o demônio do boneco e com isso ela pode transformar e controlar vários corpos de humanos que foram transformados em bonecos. É dito que esse assassino é um dos mais perigosos e poderosos entre os assassinos e caçadores de demônios do mundo todo. Ele também tem contrato com o demônio da maldição e com o demônio do inferno. Em troca de levar o Chainsaw Man para o inferno, o Darkness Devil ou o demônio da escuridão deu uma pequena gota de seu poder para o Papai Noel. O que aprimora muito as suas habilidades físicas e enquanto ele estiver mergulhado nas sombras, ele tem uma autocura tão absurda que ele vira quase um imortal. Em quinto lugar nessa nossa lista está o demônio do inferno. Esse demônio, como seu nome diz, incorpora o medo do inferno. Ele assume essa forma bizarra sendo um centauro flamejante. Esse demônio também consegue se manifestar na forma de uma mão gigante com seis dedos emergindo de um portão no céu. Esse portão tem uma conexão diretamente com o inferno e por conta disso ele consegue transferir qualquer ser, seja humano ou demônio, para o inferno. Ou até mesmo transferir demônios do inferno para o mundo humano. Por várias pessoas não acreditarem no inferno, esse demônio não está mais no seu auge de poder. Esse demônio não tem muitos feitos e não sabemos todas as suas habilidades. Mas como o inferno é um lugar extremamente complexo fora da compreensão humana com vários demônios e principalmente os demônios primordiais, a sua habilidade de mandar seres para esse local é extremamente roubada. Em quarto lugar está o demônio pistola ou demônio das armas. Esse demônio incorpora o medo das pessoas de armas. Ele é um demônio extremamente poderoso que matou cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas em apenas alguns minutos. Ele tem uma autocura absurda e uma velocidade completamente insana. Quando esse bicho surgiu, ele nasceu com tanto poder que em cerca de 26 segundos do seu primeiro aparecimento, ele matou cerca de 57 mil pessoas. Esse demônio já foi derrotado por uma pessoa desconhecida, mas os seus feitos são totalmente insanos. Em terceiro lugar eu coloco a personagem Máquima. Uma personagem odiada por alguns e amada por outros. Máquima aparentemente era uma caçadora de demônios da segurança pública, mas ao decorrer da história é revelado que ela é o demônio do controle. Ela incorpora o medo das pessoas pelo controle e pela manipulação. Máquima é um dos seres mais absurdos mostrados até então na obra. Ela é uma personagem extremamente esperta e manipuladora. É temida pelos humanos, híbridos e demônios por todo o mundo, o que faz aumentar mais ainda o seu poder. Até mesmo alguns países desistiram de lutar contra ela, alegando que se houvesse um combate, eles seriam completamente dizimados. Essa personagem tem muitas habilidades, mas a principal é controlar qualquer ser que exista. Mas para isso ela precisa se sentir superior a esse ser. Ela tem uma técnica muito estranha, uma capacidade de matar qualquer pessoa apenas sabendo o nome dela e dando uma vida em troca. Ela também consegue fazer uma rajada de impacto extremamente poderosa e com essa habilidade ela explodiu o corpo da Power. Enfim, a Máquima tem muitas habilidades extremamente roubadas. Como ela é um demônio, ela só pode morrer definitivamente pela habilidade do Chainsaw Man, mas enquanto isso não acontecer, ela se manterá imortal. Em segundo lugar está o nosso protagonista Denji, ou também conhecido como Chainsaw Man. Como a gente sabe, o Denji é um híbrido que teve seu coração fundido com o demônio da serra e se tornou o demônio da serra elétrica. Denji precisa de sangue para conseguir se transformar, então se caso ele não tiver sangue o suficiente, ele não conseguirá se transformar totalmente. O Chainsaw Man com 100% do seu poder tem uma força absurda, velocidade completamente insana e uma ótima capacidade de luta. Lembrando que ele foi treinado pelo Kishibi e a sua resistência e regeneração são monstruosas. O nosso querido Denji tem vários feitos, como lutar de igual para igual com a Máquima e matar todos os demônios em sua volta enquanto estava no inferno, além de matar o próprio demônio inferno. A sua habilidade mais absurda é a habilidade de apagar qualquer demônio da existência assim que ele comer o demônio, sendo essa a única forma de matar definitivamente qualquer demônio. Isso faz com que os demônios o temam. Então, claro que existem humanos que temem ao Chainsaw Man, mas principalmente quem morre de medo dele são os demônios. Chegou a hora de falar sobre o demônio mais forte dessa lista e não podia ser diferente. O demônio primordial que incorpora o medo da escuridão ou do escuro e o medo das trevas, Darkness Devil. O demônio da escuridão ou das trevas é considerado um ser transcendente, ou seja, desde a criação da humanidade esse ser já existia. Ele nunca morreu desde a sua criação por ser um demônio extremamente poderoso. Até onde sabemos, esse bicho foi o primeiro ser a conseguir ferir a Máquima, além de ter dado um bom trabalho para ela conseguir fugir dele. Ele tem uma velocidade tão absurda que ele foi capaz de aparecer no meio de vários caçadores sem que nenhum deles percebesse seus movimentos. Ele tem a capacidade de manipular o próprio escuro e as sombras, além de criar qualquer coisa dentro de uma área criada por sua própria escuridão. Ele também consegue controlar uma força invisível que facilmente foi capaz de esmagar o braço da Máquima. Esse demônio teve pouquíssimo tempo de aparição dentro da história, mas o que ele fez nesse tempo foi algo totalmente insano. Com certeza existem outros personagens, principalmente os demônios primordiais que já foram citados dentro da história que facilmente conseguiriam um ranking nessa lista. Mas ressaltando que essa lista é correspondente à parte 1 do mangá. A parte 2 está em lançamento e provavelmente vários outros personagens insanos vão aparecer. Agradeço a você que assistiu até aqui e me fala aí qual é o seu ranking de personagens mais fortes da história de Chen Salman. Se você gostou do vídeo e quer ver mais de Chen Salman aqui no canal, não esqueça do like. Tamo junto rapaziada, aguardo todos vocês no próximo vídeo.